E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Turinho Toy e vamos continuar nossa aventura em GTA V. Hoje é dia de fazer o golpe lá ao FIB. Eu tô aqui na frente da fábrica do Lester e vamos chegar ali pra ver como vai se suceder esse golpe. Lembrando aí que quem tiver curtindo os vídeos do canal, se inscreva, dá aquela força pra gente. Tá passando tempo aí, ó. Vai ser no entardecer. Ei, como você tá fazendo? Ah, bem bem, sob as circunstâncias. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Parece um pouco idiota. Bem, sob as circunstâncias, foi o melhor que eu consegui fazer. E se você lembra, você foi a pessoa que decidiu fazer isso assim. Ah, vamos lá. Mas, você sabe, Trevor, tem um ponto sobre você. Você põe muito. É, põe você. Oh, não até mesmo tenta. Não se preocupe. Vamos lá. Vamos lá, ir pro prédio do FIB. O Lester, pelo jeito, vai botar fogo na fábrica dele aqui, né. Eu tô com esse carro aqui nada chamativo, né. Será que alguém vai desconfiar? Vou parar até longe do prédio. Vamos lá, o prédio não é longe. Ó, menos de um quilômetro. Esse carro aqui a gente vai voando. Beleza, já ligou pro Franklin. Ele vai trazer o caminhão de bombeiros. Enquanto isso, a gente põe fogo no prédio. Arranjar um lugar pra guardar esse carro. O carro de fuga que eu peguei é uma pijaca. Ah, vou parar aqui mesmo. Vamos lá, entrar no prédio. Vá até a catraca. Tá aí o símbolo, ó. FIB. Prédio deles. Vamos lá, andando normal, tranquilamente. Sem chamar atenção. Não tem ninguém. Tá anoitecendo. Só a gente corrupta aqui dentro. Só a gente corrupta aqui dentro. Vamos lá, vamos subir. Dá uma olhada aqui dentro. A bandeira dos Estados Unidos. Ó, tem muito andar, hein. Ó, quadragésimo nono andar. Pegar o estregão. Esfregar o chão. Soltar o balde. Ó, o x-varre. Ah, eu tenho que ficar limpando o estregão. A gente vai ficar varrendo o chão mesmo, hein. Beleza, vamos armar uma bomba aqui. There you go. Vamos indo. Pelo jeito a gente vai varrendo e plantando bomba. Pelo jeito a gente vai varrendo. Deixa eu ver se o chão ficou limpo. Ficou, né? Vão indo. Olha o bigodão ali na parede. Esses caras deveriam ser importantes, né? Opa, peraí que é aqui o chão pra limpar, ó. Opa, peraí que é o chão pra limpar, ó. Armar a bomba no banheiro. Armar a bomba no banheiro. Eu acho que o cara viu, hein, Marco? Nada discreto. Vão lá pegar o balde. Vou levar o estragão de volta pro armário. Então vamos voltar. Foram duas bombas só. Ah, mas já é suficiente, né? Pra botar fogo. Vamos ver como é que ele vai detonar isso. Essa missão parece muito boa, hein? Olha. Ok. Vamos lá, vamos descer. Eu acho que a gente está descendo, né? Tá, primeiro andar, sair do prédio. É, não trabalha tão forte. Todos estão deixando em um minuto. Vamos chegar na marca ali que ele deve detonar essa bomba agora. E aí, a carga está set. Eu estou do prédio. Ei, garoto, estamos lá no lado. Nós temos o seu carro aqui com você. Ei, olha, todos está tudo bem, certo? Porque quando nós pegarmos ele, tudo está tudo bem, ok? In e out, homens. Vamos lá. Olha o marco ali. Detonar os incendiários, Frank. Eu vou pegar o carro de turn-out. Usar o celular para detonar o C4. Vamos lá. Detonar. Dá para ver o prédio daqui. É, mas explodiu para caralho. Foi duas bombas só. E aí, ela vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar no prédio. Agora, agora eu estou comandando o Frank. Nossa, olha o estrago. Oh, meu Deus! E aí, eu estou comandando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Leicester diz que esses elevadores ainda deveriam estar bem. Ele estava com os painkillers industriais ou com os alucinatórios na época? Ah, provavelmente um pouco de ambos. Certo, garoto. Obrigado por limpar essa coisa. Ok, vamos lá para o estrelas longe e para o topo. Temos que ir lá. Pegar o estrelas para o topo. Tem um medidor de oxigênio ali, ó. Tem que tomar cuidado com isso. Os caras vazaram e me deixaram para trás. Os caras vazaram e me deixaram para trás. Cuidado para eu me perder deles. Vamos lá, pegar o drive de contenção. Será que vai vir alguém aí? A porta está fechada. F, eu preciso que você coloque uma bomba e abri-la. Vamos lá, armei uma bomba. Olha! Celia ffteil. F, eu preciso ver. A porta está fechada. wears merfeit�� também. Adelante a espelha-la. Nostra que ele que vai cair. Aqui, sai. Nossa senhora. E eles devem pegar o calculatedreira pra mim. Eu tenho que correr acompanhar os caras senão eu vou me perder Ok, pronto! Vamos lá! Nossa! Frank, ver se o Regreira está bem! Ei, chega! Todo mundo, nós estamos movendo! O céu não é mais frio que isso, então você melhor ficar pronto! Nossa, que fofo! Caralho! Caralho! Frank, Frank! Você está bem? Ah, cara, meio que... Essa explosão deve ter me derrubado, cara! Ok, escute! Estamos em frente para vocês! Cuidado! 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 Os agentes estão vindo! Eles sabem que eles estão vindo! Não, está vindo os agentes agora, agora fudeu, hein! Cuidado! O que é que eles estão vindo? O que é que eles estão vindo? O órfão estava devido a ser vazio! Vou ter que ir com calma agora Não sei nem se estou no caminho certo Get out of here You fools to be at home Stay done man, I'm coming to find you Awesome job, hurry up 50th floor man, almost with you I think it's over here I think it's over here Plans show an elevator shaft this way We can repel to the bottom Que denso F, let's move Fuck Alright, this is our way out We gotta get these doors open What's up? Hey, give me a rig Rigs, come on I see it street level I fucking hope so Let's go Something's falling, look out Oh shit, it missed Here's some more Nossa, ta caindo pedaço do prédio ali Everyone okay? Debris in the shaft, watch out We're cold We're coming We're getting out of here We're gonna die We're gonna die Hey, let's get out of here Hey, let's get out of this building Right, before it comes down in our head We're gonna die We're gonna die 4 firetrucks estarão aqui em um minuto, nós temos o nosso melhor que ir lá. Vamos lá, onde estávamos o carro, vamos. Estou jogando! Tudo bem, todos temos que mudar antes de chegarmos lá. Algum momento em breve, o APB irá procurar os policiais. Nós não podemos jogar em dress-up quando isso acontece. Precisamos chegar ao carro e ir para esse carro de fogo mais rápido possível. Jesus! Destruiu o caminho. Jesus! Vamos lá pessoal, é melhor vocês saírem de perto ainda. Legal, nos conduz para os Lester. Vamos lá para a casa do Lester, será que vai acabar a missão agora? Vamos lá para o Lester. Eu provavelmente posso te dizer, pessoal. Eu não pensei que nós iríamos sair daqui. Mas você planejou a coisa, certo? Sim, eu escolhi a melhor das duas opções impossíveis. Nós tivemos que vendê-los que nós somos firemen para começar. Isso é uma tarefa muito louca. E isso é apenas para conseguir a oportunidade de ter um alto alto nos descanso? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aqui no esconderijo do Lester. O Lester estava jogando gasolina lá. Ele vai tacar fogo naquilo agora, hein. Ah não, aqui é a casa dele. O esconderijo já é. O Lester estava jogando baixo. O Lester estava jogando. O Lester estava jogando aqui no esconderijo. Como foi isso? Para uma missão suicidamente perigosa impersonando serviços emergenciais enquanto trabalhando em um local de segurança de governo de segurança, foi surpreendamente uplifting. Come aqui! Me dá alguma coisa! Ah! Oh! Desculpe, eu esqueci. Você esqueceu minha doença muito, muito evidente? Isso acontece. O que é. Ei! Vamos morrer. Franklin! Ficamos um vermelho. Eu tenho um verdadeiro vintage moonshine hillbilly tipo de coisa. Eu vou ficar comissão e comissão de incêndo em minutos. É só isso que faz um homem esquecer de problemas. Oh, exatamente! Eu vou ficar com fãs como um skunk e então eu vou gravar a webcam e vou ficar com os sorority girls de novo. Eu vou fazer isso, ok? Me dá um beijinho! Cheers! Isso é fãs 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 fãs! Ok, men. Eu gosto de fazer um ritual, mas eu tenho que fazer isso com Davy e Dickwild. For sério? Ei, eu só quero eles saber que agora que nós fizemos isso para eles, e que nós temos o evidência de que nós fizemos isso para eles, e que nós podemos ir todos os próprios próprios próprios. Você sabe? Você quer que eu ir com você? Não! Fiquei! Eu tenho que fazer isso mesmo. Agora! mais rápido, mais rápido. Mais rápido, mais rápido. É uma maneira de olhar para ele, hein? Certo. Além disso, eu quero colocar essa coisa em casa. Então eu posso descobrir o Trevor, sabe? Vou voltar a minha vida. Vou voltar a ser fãs fãs e miseráveis. E amando cada minuto! Aqui! Encontre o juiz de incêndio! Ah! 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 Esses meninos sabem como colocar a fãs e miseráveis como uma crise! é fácil! Golpe concluído! A invasão do FIB! Ok então pessoal! Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo! A missão foi ótima! E até o próximo! Valeu! Fui! Nós acreditamos para você, Dave. Eu estou terminando! Sim, eu vi isso. Me encontre no centro de juízo e eu vou te abencarter. Eu estou terminando, Davey! Desde agora, terminando! Eu agradeço isso. Eu estou tentando meu melhor para você, mas... mas você e Trevor atacando Meriwether? De repente? Não ajuda! Isso é o negócio do Trevor! Qualquer coisa é! É inautorizado e é louco! Eles estão olhando para o meu office. Nós realmente precisamos falar! Realmente? Ok, ok, ok! Eu venho para o centro de juízo! F***!